Música Abra a passagem, o terror chegou, Tiago Neto esvaltador Abra a passagem, o terror chegou, Tiago Neto esvaltador Abra a passagem, o terror chegou, Tiago Neto esvaltador Tiago, seja muito bem-vindo ao Cruzeiro. E falando em Cruzeiro, nós queremos saber o que te fez optar por vir para o Clube Celeste. Todo o esforço, a gente já vem um tempo conversando, as pessoas do Cruzeiro com quem eu conversei, o meu empresário também sempre com muito respeito, entenderam a minha situação no Aljazeera, tiveram paciência. Então, fico muito feliz, dei a prioridade para o Cruzeiro. É um time grande, dois anos sem conquista e acredito que com a minha chegada vai reforçar ainda mais para que esse ano a gente consiga ganhar alguma coisa. E olha, dia 29 já tem o primeiro jogo oficial do Cruzeiro. Como que você está sentindo? Dá para estrear? Dá, eu acho que eu preciso de uns três, quatro dias, porque eu não parei de treinar. Venho treinando sempre dois períodos. Então, acho que é só adaptação mesmo com o grupo, bater na bola. Eu acho que em uma semana eu já estou pronto para jogar e espero estar dia 29 com todo mundo. Já deu para sentir o carinho dos torcedores celestes que começou nas redes sociais. Então, é uma motivação a mais em campo. É, até quando eu estava lá, todo mundo já agradecendo, torcendo, ansioso pela minha chegada. Também estou bem ansioso para encontrar todo mundo, vestir a camisa logo do Cruzeiro. E daqui a pouco eu vou encontrar todo mundo ali e vamos ver como vai ser. Não, é uma coisa que vai ficar marcada para o resto da minha vida, porque nunca aconteceu isso comigo. De pegar no aeroporto, tem gente que me carregou nas costas, torcida gritando. Então, para mim foi um momento especial. Minha família estava lá, viu também. Então, é só agradecer o carinho do torcedor, o carinho de todo mundo. E pode ter certeza que dentro de campo eu vou tentar fazer o meu máximo.